Estão presos na sede da Polícia Federal a ex-funcionária comissionada da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, Joyce dos Santos, e o ex-marido dela, o empresário Ricardo Leandro Rodrigues. Os dois são investigados pelo desvio de dinheiro do Fundo Municipal de Saúde de Aparecida entre setembro de 2015 e março de 2016. Joyce, que trabalhava como diretora de gestão do programa, usavam a senha pessoal para inserir no sistema de pagamentos o CNPJ de uma empresa fantasma, aberta para movimentar o esquema. O primeiro crime que é imputado a eles é a inserção de dados falsos em sistema de informação. Joyce, utilizando o usuário dela, que ela tinha acesso ao sistema de pagamento da Prefeitura, tem inserido lá elementos não verdadeiros para ensejar o pagamento indevido dos 3 milhões que foram desviados para a empresa do ex-marido. O outro crime investigado é o peculato, no qual ela entrava no sistema da Caixa Econômica Federal, e em vez de colocar o CNPJ da empresa que deveria, ela colocou o CNPJ da empresa do marido. As investigações revelam que o dinheiro desviado foi repassado para outras empresas, que não teriam envolvimento no esquema. A priori, eles estão sendo chamados para esclarecer a razão desse negócio. O negócio, a gente imagina que tenha sido um negócio legítimo, um negócio correto, e a gente quer dessas empresas que nos indiquem que negócio foi feito, apresentando a documentação correlata, nota fiscal, cópia dos livros contábeis da empresa, para a gente saber o que foi vendido ou o que serviço foi prestado, que justifique esse recebimento de recursos. Além das prisões, a Polícia Federal cumpriu 19 mandados de condução coercitiva e 23 de busca e apreensão. Lotes e uma fazenda em Serranópolis, que pertencem a Joyce e Ricardo Rodrigues, foram sequestrados pela Justiça. O esquema começou a ser descoberto depois que a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida recebeu reclamações de pagamentos que não estavam sendo realizados. Depois de uma auditoria, ficou constatado que 10 repasses no valor de 3 milhões de reais teriam sido feitos para uma empresa que não constava na lista de fornecedores ou prestadores de serviço. Obrigado.